Música Vamos começar mais uma edição da cerveja do estado forte O astral mais maravilhoso da nossa história Sejam bem-vindos ao reino da folia Galera dos camarões, galera da pista Vamos se divertir, porque hoje tem asa de águia, meu irmão Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora 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 Simbora